Música Gente, quem achar mais alimentos em 5 minutos, ganha, hein? Tá? Então, primeiro alimento, se vocês vão procurar pra mim, o abacate. Vai, vai, sem vocês, vai lá, vamos, vamos. Vai, Adriana. 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 É um passo, você tem que achar um passo É um passo Vê o nome atrás, o que é o nosso almeitor Esse cara olha muito parecido Vamos lá gente, vamos lá Animação, animação O que é isso? 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 O que é isso?